E atenção motoristas, a partir de hoje uma pista da BR-262 em Cariacica vai ficar interditada durante a noite, sempre a partir de 8h30, vai ser no quilômetro 3 no sentido Viana, perto do PA de Alto Laje. A Prefeitura vai fazer ali a instalação de uma cobertura especial para evitar deslizamentos nas encostas. Essa obra deve acabar em dezembro. O STV, a segunda edição de hoje, termina aqui. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã.